Bom, aqui estou aqui na residência do amigo Áureo Pastre e aqui ele tem uma foto da qual está o senhor Gilberto Pastre, que é o famoso, né, laborator da rádio e cultura, ele que é o Neulemo. E a minha mãe, Angela Bortolucci. E aqui, você lembra onde foi essa foto que foi tirada? Essa foto foi feita em frente a casa dele. Na Ananias de Carvalho? Na... Ananias de Carvalho? É, Ananias. Bom, aqui nós temos uma outra foto, né, da qual tem seu pai que está aqui no canto, né? É verdade. Esse aqui é o Gilberto Pastre. Essa foto foi tirada aonde? Foi tirada em Catanduva, não me lembro a data, 1950, não sei. E depois, quem mais está nessa foto aí? Pode contar com esse outro dedo aí. Meu irmão que cantava comigo. Como que é o nome dele? A Cleve. Ele é falecido? É falecido. E você está aqui do lado mais pequeno. Sou do lado, sou o Áureo. E com que idade você tinha nesse momento aí? Eu tinha cerca de nove anos. Sim, depois que esse senhor atrasa ali? Esse senhor atrasa o locutor do rádio, da rádio Catanduva, difusora. É. E meu irmão mais velho, que era professor de música. Também falecido. Falecido. Mais uma foto histórica, né, que você tem aqui. É uma foto que dá saudade, né? Que bom, né? Como é bom a gente guardar certas coisas, né, Elro? É, dá saudade. E seu pai, que foi uma pessoa maravilhosa, né? Foi sempre contente, sempre. Um trabalho espetacular, né, de radialista. Fez o arraial do barulho, né? É. Porteira velha. Ele amava mexer com o povo. O povo, pra ele, era tudo, né? E você cantou também, né, Elro? Cantei. Cantei em Catanduva, contando a foto aqui. É. É. Era um programa que a Casa Verde era patrocinado pela Casa Verde, em Catanduva. Sim. Não era um programa, assim, doado, assim, meio de brincadeira, como diz o outro. É. É. Era um programa que meu pai recebia uma porcentagem da Casa Verde. E ele, naquela época, ele era o locutor lá dessa rádio? Não. Ele só conversava um pouco, ele era. É, porque vocês moravam próximo ali, Itajubi, né? Não é aquela época? É, Itajubi. Aí, próximo. E depois que vocês vieram pra Monte Alto? É. Depois viemos pra cá. Ah, sim. Depois que ele assumiu a radicultura? É. Com pouco tempo ele tava na radicultura. Sim. Ora, como é que foi aquela frase que ficou muito famosa nela? Compadaiada, compadaiada, meus anjos, minhas anjas. Como é que foi isso, essa ideia? Olha, eu não sei como que ele... Por onde que ele achou isso aí, né? Ficou famoso, né? É, pegou. As coisas, quando pega assim, é... Vai pra frente, né? Mas era uma coisa tradicional dele, né? É. E a voz dele é inconfundível, né? A voz é... É uma voz bonita, né? E os programas da Réu do Barulho você frequentava? Porque ele era aberto, né? Eu quase não... Fui poucas vezes na Réu do Barulho, porque eu trabalhava muito aos domingos. No laticínio, né? É, eu trabalhava com um produto que não podia estragar, não podia abandonar. Sim. Então aqui tá sempre presente. Sei, sei. Então eu gostei de um horário que era muito apertado o serviço, né? Ah, tá. Era das 11h, a meio-dia, a meio e meio, não sei. Mas pra você era uma honra ter um pai, assim, produzindo e a fama que tinha e a simplicidade, né? É. É lógico. E você então também cantou, então? É, cantava. Com inspiração também, assim, familiar? Cantava a música que meu pai fazia, né? Ah, tá. E você lembrou alguma? Ah, é difícil de lembrar agora, né, rapaz? É. Faz tantos anos, né? Mas você toca também violão ainda? Ah, muito pouco, muito pouco. Esse vai ser o momento que o Auro vai estar executando, né? É, experimentar. Ele que canta, que pelo menos toca, né? Um pouquinho da música, tem esse veio artístico, né? E vai ser um momento, assim, difícil, porque de repente não tem nenhum registro, né? Do Auro tocando, né? Auro. Pode executar alguma coisa aí? É, vou experimentar. Auro tocando, né? São pedaços meio macetados, né? Mas tá bom. Eu nunca estudei muito. Esse Auro Pastri. E aí Obrigado.